A última semana do mês de novembro, em Cuiabá, será de chuvas e temperatura de até 35 graus, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. O IMET também emitiu alerta para chuvas intensas em praticamente todo o estado. Confira agora a previsão completa para a semana. Na capital, a terça-feira terá a mínima de 25 graus e máxima de 33 graus. Na quarta-feira, a mínima será novamente de 25 graus e máxima de 33 graus. Quinta-feira terá a mínima de 25 graus e a máxima sobe para 34 graus. E na sexta-feira, a mínima será de 26 graus e a máxima de 34 graus. Em todos os dias, o tempo ficará com muitas nuvens, por vezes encoberto, com a possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas. Cristiane Coelho com a previsão do tempo para o Boletim 90 Segundos da TBO. A TV que você se vê!